RKA4JL Olá, bem-vindo ao quadro! Na última aula, começamos a ver alguns tipos de raízes. Vimos a raiz escora e a raiz respiratória. Se você ainda tem alguma dúvida sobre essas raízes, você pode rever a aula anterior. Nessa aula, vamos continuar a exemplificar outros tipos especiais de raízes. O terceiro tipo de raiz que eu quero te mostrar são as raízes aéreas. Essa raiz é típica da orquídea. As orquídeas são plantas epífitas. Isso significa que elas vivem sobre outras plantas. Elas não são plantas parasitas e também não causam nenhum prejuízo para a planta hospedeira. Elas apenas utilizam a planta hospedeira como suporte. E aí, como você pode observar, as raízes da orquídea não tocam o solo. São raízes aéreas que ficam expostas ao ar. E essas raízes da orquídea apresentam um revestimento especial, que é chamado de velame. O velame nada mais é do que uma epiderme multi-estratificada, ou seja, uma epiderme cheia de camadas. Todas as características básicas da epiderme você pode rever na aula específica sobre tecido de revestimento. Para essa aula, quero que você saiba que o velame é um tipo de epiderme multi-estratificada. E essa estrutura é muito importante, pois ela consegue absorver a umidade do ar. E essa é uma importante característica adaptativa, já que as orquídeas apresentam raízes aéreas. E essas raízes não estão em contato com o solo, onde iriam absorver a água. Sendo assim, o velame possibilita a absorção diretamente do ar. Um outro exemplo são as raízes de plantas parasitas, que são raízes sugadoras, chamadas de austórios. As plantas parasitas vivem sob as plantas hospedeiras. E neste caso, podem causar prejuízo para essa planta. O termo holoparasita significa parasita total. Plantas que são parasitas totais, como o cipó-chumbo, não apresentam clorofila. Você deve se lembrar que a clorofila é o pigmento essencial para a fotossíntese. E é o que dá a cor verde às plantas. Neste caso, então, esses vegetais não realizam fotossíntese. Eles devem retirar todos os nutrientes da planta hospedeira. E é através dos austórios que esses vegetais retiram os nutrientes da planta hospedeira. No caso do cipó-chumbo, os austórios irão perfurar os vasos do floema. Você deve se lembrar que o floema conduz a seiva elaborada, atualmente chamada de seiva orgânica. E essa seiva é rica em compostos orgânicos, que irão, então, nutrir o cipó-chumbo. O cipó-chumbo é, então, um holoparasita, onde os austórios irão participar da sucção dos compostos orgânicos do floema. E o outro exemplo de planta parasita é a erva de passarinho. Só que, neste caso, essa planta é hemiparasita. A erva de passarinho é considerada uma parasita parcial. Ela é uma planta clorofilada, faz fotossíntese normalmente. Porém, ela retira do hospedeiro a seiva bruta, através dos austórios. Sendo assim, os austórios da erva de passarinho perfuram o chilema, de onde irão sugar compostos inorgânicos. A erva de passarinho, então, é considerada uma planta hemiparasita, onde seus austórios irão perfurar os vasos do chilema. Sendo assim, as plantas hemiparasitas causam menos prejuízos às plantas hospedeiras, pois perfuram apenas os vasos do chilema, que conduzem água e sais minerais. Vamos fechar essa aula com esses dois tipos de raiz, as raízes aéreas e os austórios, que são raízes sugadoras. Na próxima aula, vamos continuar com mais dois tipos de raízes. Não perca! Até lá!